Agora chegamos na região norte, aqui com a cartinha, olha, do Tailon. Tailon que mora aqui nessa casa, 607 Norte, Alameda 13, QI 17, lote 17, segundo aqui a cartinha, né? Vamos ver se é aqui mesmo. Gente, esse saco tá pesado, tem muita coisa aqui, viu? Ô, de casa, vamos lá ver se é ele mesmo, olha. Como vai? Como vai? Quem é você? Meu nome é Tailon. Certeza? Certeza. Tem quantos anos? Tenho nove. Nove anos. Mora aqui com quem? Com minha mãe, meu irmão, meu pai e meu outro irmão. Bom, aí é o seguinte, tem uma cartinha aqui na minha mão, é... essa cartinha aqui, será que é daqui mesmo? É. É? Lê pra mim, ó, vou te dar a carta, já sabe ler, né? Não sabe ler, Tailon? Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Vou ler aqui e você vai me dizer se é sua, tá bom? Mandou pro Cidade Alerta, pro Léo Cândido, não foi? Foi. Ah, tá dizendo que o Tailon Pereira da Cruz tem oito anos, que nesse Natal, é, queria, né, quem escreveu que foi a mamãe, Azuleide? Foi. Foi? É, como é que é o nome dela? É, Donha Giseleide. Giseleide. Aí ela disse aqui, ó, queria muito, né, o presente pro filho dela, queria o quê? Que é material escolar, né? Gosta muito de, é, cadê, de estudar, né, você? O que mais aqui? Ela disse que não tá podendo comprar agora, né, pra todos, porque ela tem outros filhos também. São quatro meninos, né, gente? Quatro crianças aqui e com você também. E é verdade isso? É. Essa história? Ela que escreveu? Foi. Foi mesmo? Aí ela disse que queria o material escolar também. E aí, disse aqui que se pudesse também ajudar os outros irmãos, né? Aham. Pode entrar aí? Pode. Eu quero conhecer a galera. Vamos lá pra sonda! Gente, quem tá aqui é a mulher do nome difícil. Como é que é o seu nome? Antônia Zizuleide. Antônia Zizuleide, mãe do? Tailon. E dessa galera toda também, né? Sim, senhor. Bom, agora é o seguinte, a senhora escreveu aqui, falando aqui da dificuldade atual agora, e aí foi por isso que você resolveu escrever pro programa, pro nosso Natal de Sorrisos. Como é que você tomou conhecimento da promoção? Foi uma amiga, através de uma amiga no meu serviço, que ela me falou, aí ela pediu muito. Então, já que você tá precisando de brinquedo pros seus filhos, então a TV Record tá recolhendo caixinhas. Aí, se você pudesse escrever, eu já fui logo, peguei a caneta e já comecei logo. E aí, depois disseram, olha, você foi sorteada. Aí, eu fiquei muito feliz, meu filho também recebeu uma ligação, meu esposo, eu fiquei muito feliz. Tá todo mundo aqui em casa hoje? Tá todo mundo aqui. Então, aqui, como é que é o seu nome? Tá o Anny Vitória. Tá o Anny Vitória, cadê? Aí, tá o Thalisson, né? É. É, e quem mais? Cadê o nome desse? Como é que é o nome desse aqui? Cauliã Guilherme. Cauliã Guilherme, rapaz, é todo mundo aqui com o nome composto. Vamos aqui, Passondo, que aqui é o seguinte, aqui nós entra na Casa do Povo mesmo. E eu, como é que é o nome do senhor? É Nelson. Seu é Nelson, tudo bom? Tudo bom, seu Nelson? Bom demais. Nelson Ed? É. Rapaz, é o nome do cantor, é? Isso. Bom, então é o seguinte, cadê? Tá faltando algum irmão aqui? Eu acho que tá faltando gente aqui. Mas vem cá, olha só. Vamos aqui. Seu Nelson, essa é a campanha nossa, Natal de Sorriso. Tá aqui, olha, a cartinha aqui do... Eu achei que era Taylor, né? É Taylor ou Tyler também, né? Pode chamar. E tem um monte de coisa aqui, Taylor, vem me ajudar. Vamos lá, Taylor. Ó, olha pra lá pro tio Passonda. Você mandou a cartinha aqui, a sua mãe escreveu. E ela contou a história aqui dos outros irmãos, né? Que se pudesse, né, presentear também os outros irmãos... Vem cá, cadê o rapaz? É um rapaz ou uma moça? Que se pudesse... Ah, tá aqui, ó. Como é que é o seu nome? Clédio. Antônio Clédio. O Clédio, isso aí tem pinta de artista, viu? Vamos virar lá pro tio. E aí eu não sei, eu não sei se tem presente pra todo mundo aqui, porque eu nunca olho antes. Vamos me ajudar. Vamos lá. Ó. Ó, esse aqui... É... Tá, 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 tá aqui pro irmão. Deixa eu descobrir se é praquele ali ou não. Vai segurando aqui. Eu sei que tem presente aqui muito grande. Será de quem que vai ser o maior, hein? Ó, esse aqui... Para o Taylor! Taylor, ó, aê! Aê, abre aí, Taylor, abre, Taylor, abre. A irmã pode ajudar, ajuda, irmão. Ajuda. Pode ajudar, pode ajudar ele lá, ó. Ajuda ele a abrir. Aê! Gente, olha aí, o Taylor agora abrindo o presente. A família reunida, esse momento é muito bacana, muito bom. Taylor, olha aí, gente. Mostra o carrinho ali, olha. Mostra o carrinho lá. Como é que é o seu nome? Tawani Vitória Pereira. Tawani Vitória, eu acho que... É seu! Aê, abre o presente, abre o presente. Vamos lá. Fica aqui pertinho, Taylor, ó. Vamos lá. Abre aí. Pode abrir. Vamos lá, abrindo. Vem pra cá, mãe. Vamos lá. Olha, que linda! Mostra lá pro tio, olha. Que coisa linda, gente, olha. Olha, eu quero saber quem que é o irmão mais velho. É o Clé de Milso. Cadê ele? Tá ali. Clé de Milso! Se o Clé de Milso não aparecer, não vai ganhar presente. Olha, tá dizendo aqui, olha. Para o irmão mais velho. Aí, rapaz, ó. Aê! Rapaz, até o Clé de Milso vai ganhar presente. Vamos ver o que que é, Clé de Milso. Vamos ver o que que é. Tem quantos anos? Dezessete. Dezessete. Dezessete anos já. Vamos ver. Eu tô ansioso também, porque eu não sabia que tinha tanto de presente aqui, né? Aí, até pro rapaz também. Ou seja, né? Quem sabe, tem mais coisa ali. Tomara que os outros também sejam contemplados, pra ficar a família toda feliz, né? Pai, como é que é pra você ter esse momento aqui com a família? É difícil, assim, porque a gente vê os filhos felizes e pessoas que têm um bom coração como vocês. E a minha esposa é uma pessoa muito bacana e ela teve a ansiedade de escrever e a gente foi sorteado. Eu tô muito feliz. E a família toda, hein, rapaz? A gente aqui fica feliz pela confiança, viu, meu irmão? Cadê? O que que tem aí? Ah, o baralho! Aê! Você gosta de baralho? Gosto, sim. E como é que vocês adivinharam? Olha, a Emporo e Colchão Magnético e a Jalapão Alimentos. Como é que eles adivinharam, então, que ele aqui gostava de ir? Parece que é um baralhão bom, viu? Vai dar pra... É, dá pra ganhar um dinheiro aí. Bom, vamos lá. Agora, deixa eu ver que tem... Acabou? Todo mundo ganhou já? Vamos ver se será a gente que mandaram aqui. E, ó, esse aqui tem um nome. Cadê? Se tem mais aqui, tem mais um negócio aqui. Vamos ver o que que é. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Me ajuda aqui, pai. Pera aí. Eu acho que tem aqui... Vamos lá. Irmão de Teilo. Tem dois irmãos agora, né? Eu acho que esse aqui, pelo tamanho, não sei o que que tem, mas talvez seja seu. Como é que é o seu nome? Caulian Guilherme. Abre aqui o presente. Vamos ver, vamos ver o presente. Vai lá. Abre aí. Caulian Guilherme também agora ganhando o presente. Vamos lá. Abrindo o presente agora. Caulian Guilherme. Vai precisar de ajuda aí, olha. Eu acho que é um carrinho. Olha aí, um carrinho de controle remoto. E agora sobrou aqui um presente. Eu não... Mãe, vem cá, me ajuda aqui, mãe. Vem cá. Eu acho... Vem aqui, mãe. Eu acho que, talvez eu tenha errado aqui. Olha só, aqui tá para Teilo. Então eu acredito que esse aqui seja do outro irmão, né? E esse sim é o do Teilo. Ok, Teilo? Vem cá, então. Como é que é o nome do outro irmão ali? Do cabelo bonito? Clédison. Clédison, vem cá, Clédison. Vamos lá. Aqui ao vivo a gente corrige tudo aqui, tranquilo. Dá o presente pro Clédison, então. Aê! Presentão pro Clédison. Na verdade, gente, eu queria dizer pra vocês que o presente aqui é compartilhado. Ou seja, pra todos os irmãos brincar. Pode brincar com o brinquedo do outro. Não tem problema algum. A não ser a bebezinha aqui, que é a única mulherzinha no meio de todo mundo, né? E agora a produção mandou aqui pro Teilo, os nossos patrocinadores, a Emporio Colchão e também Jalapão Alimentos. Vamos ver o que tem aqui? Vamos ver o que tem, Teilo? Agora é o seguinte, ele vai rasgar. Pode rasgar. Vai rasgando e vai mostrando. Titio Passonda tá mostrando ali. Vamos lá. Gente, agora esse aqui. Toda a família ganhando. Aê! Vamos ver aqui, gente. Olha, vamos mostrar lá pro Tio Passonda. Pega aqui tudo. É um kit escolar completo. Olha só. Tem vários cadernos. Tô vendo aqui já. Vários cadernos. Tem lápis, borracha. Tem aqui caneta. Tem cola. Lápis de cor. Vários lápis de cor. Também, olha, giz de cera. O que que é isso aqui? Uma tinta. Tinta, né? Uma tinta. Várias tintas. Canetas. Quero saber. Tá feliz? Tô feliz. Muito feliz? Muito. Sabia que a gente gosta muito de brinquedo, criança, né? Mas o conhecimento é mais importante do que qualquer coisa, viu? Sim. Por isso que a gente fica muito feliz em vir aqui e trazer não só esse momento, né? Aqui, mas gerar também esperança pras pessoas. E tem sido uma experiência muito boa, mãe. Vem pra cá com o pai. Tem sido... Vem todo mundo pra cá. Vamos lá. Todo mundo aqui atrás, ó. Tem sido uma experiência muito boa porque a gente tem conhecido muitas histórias, né? Aí chegar aqui e ver uma família dessa grande, simples, mas muito unida, né? Todo mundo vivendo com pouco, mas assim, se esforçando. É muito importante saber. Então, é... Pedir não é vergonha, né? De jeito algum. A gente sempre fala. Ser humilde não é vergonha. Ir pra escola com a sandália mais simples também não é vergonha alguma, né? Você tem que ter dignidade e tem que ter esforço na vida, né, pai? É verdade, é verdade. Eu concordo com você. Eu acho que esse momento aqui é muito importante e eu desejo pra vocês muita felicidade. Obrigada, muito obrigada. Como é que é? Nós já ganhamos o Natal. Mas é o seguinte, o Passonda vai continuar filmando aqui porque eu tenho um negócio ali. Ô, rapaz, maravilha. Ou já tá bom? Não, não. Mas se tiver mais, já tá bom. Mas você disse que já ganhou. Não, já ganhamos o Natal. Só de vocês virem na nossa casa com esse carinho, essa humildade, essa alegria, cara, é muita felicidade. E olha aí, já cheguei com o kit Jalapão Alimentos aqui, olha, pra vocês. Gosta de café aqui, todo mundo? Café, cuscuzinho, um monte de coisa aí, olha, o bolo, tem tudo aqui, um kit completo da Jalapão Alimentos pra vocês, que também tá ajudando a fazer, juntamente com a Empor e Colchão, o Cidade Alerta e a Record TV, esse Natal de Sorriso. Agora tá completo? Muito, muito completo. Muito obrigado mesmo. A gente tá feliz. E a senhora? Muito feliz também. Muito obrigada. Vamos todos juntos então agora, gente. Vem pra cá e vamos dar o Feliz Natal pro pessoal que tá em casa. Todo mundo aqui, olha, vocês vão aparecer na televisão, vai passar na Record, no Cidade Alerta. Então, ó, aí eu vou falar, desejamos a todos e a gente solta o Feliz Natal, tá bom? Nós desejamos todos... Feliz Natal! Alerta Luiz Natal! Legenda Adriana Zanotto